Leanderson, Bruno, olha que bola boa pro Chris ali pelo meio, caiu lá, tu marcou o pênalti. O Wilson Souza Mendonça marca a pênalti. Ele demorou um pouco pra apitar e tava longe do lance o Wilson Souza Mendonça. Mas aí está o lance, me pareceu que houve. E o Wilson Souza Mendonça apitou, correu, bateu, gol! O Grêmio faz 1 a 0, Christian. 21 minutos de jogo, Rogério arriscou o lado esquerdo. Olha lá, 1 a 0 pro Grêmio. É, uma bela cobrança. É, a primeira finalização do Grêmio aí, tá aí. O pênalti e o primeiro gol da equipe gaúcha. Luiz Fabiano, colocou essa bola lá pro Cicinho, o lance bom, chegou, detonou, ela desviou! Gol! Cicinho para o São Paulo, 33 do primeiro tempo, o São Paulo empata. Uma saída errada do time do Grêmio. Luiz Fabiano tocou pro Cicinho, ele bateu pro gol. A bola desvia. E aí não deu pro Tavarelli. 1 a 1. É, foi uma bonita assistência, né? Uma jogada inteligente do Luiz Fabiano, que percebeu a entrada do Cicinho aí, que é um jogador, o jogador que mais faz assistência no time do São Paulo, mas ele foi muito feliz na conclusão. Escapar do zagueiro Magalhães. Alexandre Marquinhos. Lá dentro pro Luiz Fabiano, recebeu, bateu! Gol! Luiz Fabiano, São Paulo, vira! 36 minutos do primeiro tempo, 2 para o São Paulo, 1 para o Grêmio. O Grêmio parou achando que o Luiz Fabiano tava em posição de impedimento. Vamos ver o lance aqui, a hora que o Marquinhos toca. Não estava não, Aná. Olha onde a bola vai pro Luiz Fabiano. Lance legal, Leiva? Ah, legal. Saiu errado o zagueiro pro lado esquerdo, né? E uma boa jogada, boa assistência do Marquinhos. Uma bela jogada pro Luiz Fabiano. E ele teve a tranquilidade necessária na frente. Vai pra cima do Jorge. Escapou. Cortou mais um. Trongou. Marquinhos. Bateu pro gol! Gol! Marquinhos para o São Paulo, 42 do primeiro tempo. São Paulo faz 3 a 1 no Grêmio. Numa jogada do Luiz Fabiano. E que, de repente, sobrou pro Marquinhos. E aí ele bateu muito bem, hein? A jogada individual foi muito bonita, né? Do Luiz Fabiano, que passou por 3 jogadores do Grêmio. Tocou. Agora, a feitura do gol também foi muito bonita. Ele pressentiu. Viu onde é que estava o goleiro. Aquela jogada consciente. Que ele meteu a bola devagar, mas com curva. E buscou do canto esquerdo. São Paulo tá indo pra 18, o Inter pra 17. O Cristiano que tem 15, que veio pra Godada como líder. Joga amanhã. Gol! É do Grêmio. Cristiano tava lá, pegou de primeira a defesa do São Paulo. Ficou parada. Seis minutos. Olha como a bola vai sobrar pra ele. Como ele vai finalizar com uma precisão incrível, ó. Ficou parada.